Mãe, eu nunca conheci uma pessoa, uma mulher como você. Você é um exemplo de... Olha aí, eu já falei que eu choque, mas eu não chato, eu choque. Mas, mãe, você é um exemplo de mulher. Eu espero que quando eu tiver os meus filhos, eu vou ser a verdadeira do que você é. É muito aqui você negar nada. Negar nada pra mim, eu já vi você deixar de fazer as coisas pra você, mas fazer pra mim e pros meus irmãos. Eu peço a Deus todos os dias que ele possa multiplicar essas religiosas aqui. Por quê? Eu não imagino um lugar que não pega você. Muitas vezes nós somos falhas. Nós somos falhas, deixamos as coisas passarem, mas só Deus sabe quantos lugares. Por ter ou sim, por quê? Eu não imagino ser o filho de outra pessoa. Às vezes, eu tenho esse rogirinho, mas eu já tenho 20 anos. E às vezes as pessoas me veem e falam assim, Nossa, mas você parece que tem 15 anos, tem 10 anos, porque sua mãe é preocupada. E a gente vê as pessoas falando que pra mãe, o filho nunca cresce. E a minha mãe é exemplo disso. Eu acho que quando eu tiver 100 anos, pra ela eu ter 10. Por quê? Ela cuida, ela preocupa. E eu peço a Deus, mãe, que ele possa multiplicar suas antívidas aqui. Porque só Deus sabe, quando eu sou grato, e nada que Deus faça na vida nunca vai pagar tudo que você faz por mim e pelos meus irmãos. E agora essa oportunidade é uma oportunidade.